Seu José, eu estou observando uma coisa aqui, uma coisa diferente lá da minha terra, lá de Verdejante, de Salgueiro, de Belmonte. E essa roça aqui é no meio do tempo, não tem cerca não é? Não, aqui não, aqui o dono das roças, o dono das terras é o dono das roças, aqui ninguém tem negócio só para comer não. Não né? Não, aqui tem cabrinha. Então seu Zé, eu observando, lá na nossa terra, quem quiser ter uma roça boa, tem que fazer cerca e boa, senão os bodes entram. Eu já sei como é. Então aqui pode plantar no meio do tempo? Pode, pode plantar e deixar. Ah, que lei boa. Quem criou essa lei? Foi Deus mesmo. Já é antiga essa lei. Então se eu quiser criar uns carneiros, uns bodes aqui, eu tenho que fazer um cercado só para os animais? Não, só para prender de noite, de dia é amarrado na corda. Certo, então gente, aqui é um pouco diferente a tradição, viu gente? Então ó, aqui por exemplo, você quer criar seu bichinho, você tem que fazer o reservo. Então ó, você vê, nós estamos aqui ó, a estrada passa ali, vou mostrar para o pessoal aqui com todos os detalhes. Então é isso ó, aqui a roça de feijão, de milho. É, e ó, aberto, aqui, tudo no aberto. E aqui é a estrada. É. Tem esses dois fios de arema aqui, não sei nem por que aqui não segue, né? É só para o lado de peixe que desce da estrada. É, né? É, o povo passa a cavalo, às vezes aí vai transgendo um gado para fora e às vezes entra, né? Muito bem. Então gente, ó, vamos mostrar para o pessoal vir aqui. Pronto, aqui ó, aqui a estrada que passa carro. É. Passa carro. É. Ali, aqui também é Tamanduá ainda? Tamanduá. Aí lá naquela serra lá, por trás é covão. Aí para lá é Santa Cruz. Certo, aqui é município de Calumbi, mas do outro lado da serra já é? Daqui, daí para cima já é Santa Cruz. Santa Cruz. É. Muito bem. Ali é os vizinhos do senhor? É. Bora quantas pessoas aqui, Romão? Tem muita casa aqui? Tem bastante casa. Basta casa. Aqui é, mora um bocado por serra, outro por aí, aí fecharam um bocado de casa. Eita, ali é Calumbi, ó. É. O Rio Pajéu passa mesmo lá. Passa. Já chegou a inundar até ali perto do centro já. É. Eita, é uma ponte bonita. Tem. Bom, e vamos continuar com a nossa programação. Agora vamos... Subir aí de cabeça arriba. Subir de cabeça arriba. Eita é bom assim, né? É, é verdade. A gente fica feliz de receber a gente aqui, viu? Muito mais. Era meu sonho vir até aqui. Olha aí como eu estava ficando inventando. Olha, e fulorando também, hein? É. Olha aqui como eu estava ficando, olha. Que bênção, né? É. Que feijão é esse? Esse é o bastião. O bairroxa. O bairroxa. É, chama o bastião. Mas eu sucesso esse feijão, viu? Eita, meu amigo da Bahia. Vou mandar. Semana que vem eu mando o seu feijão bastião. Vou mandar lá para a Bahia. Para o pessoal plantar na Bahia. Esse é um feijão bom. Vou botar dois quilos no escorreio para um colega. É. O feijão é bom. Que maravilha. E o feijão de arrancar, o pessoal planta também? Aqui esse é o pé mais difícil. Outro pé de embudeiro. Ah, tem. Tem embudeiro, tem lá em cima, tem ali. E esse é grandão, né, seu pé? É. Olha. Esse é grande e é bom. Esse é o embudeiro gigante. Esse é. Olha o tamanho. É bom. É bom. Esse embudeiro é bom. Que legal, que legal. Olha, gente, como é bonito o lugar aqui. É, aqui é bom. Eita. O embudeiro grande. Sim, agora vamos... Olha aqui esse banco que a dona Santinha está adentrando. Dona Santinha. Não vale para o que louco. Foi mesmo. Não me acorde, Antônio. Eu estou aqui num bem bom, nesse banquinho. Uma brisa e você vem me acordar. Aê. Tá vendo? Esse banco deve ter aí uns 100 anos, né, dona? Como é? Meu filho, acho que ele tem mais. Já era do meu avô. Esse banco era do seu avô? É do meu avô. É bravo, né? Abadonaram ele aí, ficou aí jogado aí. Pois botei ele dentro de casa para a peça. Você fala, ô mulher, que a casa está apertadinha, então eu vou botar as peças, eu vou botar a ratinha botada já, porque a casa é apertadinha. Então, como se chamava o avô da senhora? Era Zé Vieira. Zé Vieira. Morador antigo aqui, nessa região. Não, Santinha, eu não levo a mão não, mas eu quero filmar o banco. Levanta só um pouquinho. Só para eu mostrar para o pessoal aqui. Sem mal. Gente, miolo de braúna, mais do que sete denários. Deixa eu passei para depois. Olha, gente, aqui, ó. Dona Santinha já sabe que realmente tem que mostrar. É tanto, gente. Ele é tão velho que botaram outras pernas novas nele. Mas é do tempo do avô de dona Berta. Dona Berta já tem 70 anos, né? Estou dentro de 70 anos. Dentro de 70. Então, provavelmente tem uns 120, 130 anos nesse banco. Pronto, e agora nós vamos encerrar? Vamos dar uma subidinha mais aqui. Pronto, vamos subir. Ah, é a casa que estavam tocando as abumbas, não era? Eu vi o vídeo. Aqui é a safruta, o colorau. Ah, é o colorau. É. Aquele bichinho que a gente vai fritar um ovo e coloca ele para ficar vermelho. É, é. Que legal, muito bom mesmo. Tem mais plantas. Você planta muita árvore. Eu quero vagarzinho. Só tenho agora dessas que eu tenho por aqui. Eu terminei de limpar essa dali hoje. E ainda fiz aquela lá embaixo. E eu disse que vinha nove horas e não cheguei. E tem essa daqui, esse canto aqui, esse lá daqui da chuiteira, os cajueiros aí. Para poder eu passar a enxada de novo. Para descobrir as abelobinhas. Que coisa boa, né? Que coisa boa, né? Aqui, graças a Deus, é bom demais. Quando o calor está atacando, a gente joga aqui para o bastãozinho, buzeiro. Bastante, dá tudo certo. Muito bem. Olha essa outra parte de cima aqui da roça. Para a gente se encerrar. Pedra de amolar. A faca, a foice, o batão. É. A pedra já está aqui no reto. Sim. Aqui saiu a safra, decotou. O papo dela. Goiaba. É, para ela estar frescada. Olha, pinhazinha nova, como ela está. Aí, olha. Lá no reto, olha. Ela já está nos pontos de coisinha. É. Está. O senhor conhece como? Aqui a pinha, quando ela está assim, ela está boa. Está, está abrindo o vento. É. Pronto. Aí, olha aqui. Aqui, eu não limpei ainda esse plantar aqui, porque é muita coisa que eu dar de conta sozinho. Mas, aqui, olha. Olha a grãobeira, coleciona, já tudo novo. Tudo novo, plantado. Cajueiro, maracujá, limonzeiro, olha. Já tem maracujázinho lá na frente pendurado, olha. Começando. Tem umas coisinhas aí. Aqui é a pimenta do gobeira que eu chamo, a pimenta do macaco. Quando a pessoa está com dor, você vai fazer o chão e beber, que é a primeira. E você queria que ele nasce na floresta também, nos matos? Não, não. Isso aqui é o povo que planta. Aí, isso foi uma mudinha que me deram. Aí, eu trouxe para ter aqui. Vamos dar uma subida aqui. Ficou bastante cheia de coisa. Olha, essa daqui está acabando de sair. É porque tem uns novos ainda e outros que gostam de cortar. É para ela poder brotar. Olha aqui como é. E é porque é do verão, essa daqui. Dentro da chuva, ela bota com chuva. A Deus quiser. E essa daqui é da Bahia. Ela botou 10. E agora está começando de novo. É laranja? É, da Bahia. Olha, está começando. Está bom o pessoal da Bahia? Está começando aqui, olha. Olha, bichinho. Estou morrendo, olha. Está aparecendo já. Vamos dar uma olhada aí para poder nós. Está aqui, Beto. Depois tem umas pinhazinhas para eles levam. E arrumando. Está maduro. Hum! Aqui, eu plantei esse pedacinho de roça aqui. Aí, graças a Deus, está tudo do jeito. Milho. Milho, feijão. Um bocado de coisa aí. Espalhada por aí. E aqui, de vez em quando aparece uma oncinha? Não. Cobra. Cobra sempre aqui, eu mato, de vez em quando. Caça.